Boa tarde, estamos aqui na TBR Cultura no Rio Grande do Sul, como vocês já sabem. Rio Grande do Sul, Brasil. E hoje vamos falar com um grande compositor, um excelente poeta, escritor e músico que... E vamos falar com o nosso amigo António Ribeiro. Boa tarde, António Ribeiro. É um prazer ter-te aqui na TBR Cultura. Obrigado por estares aqui hoje. O teu tempo não é muito. Boa tarde. Boa tarde. O meu tempo tem a mesma 24 horas como os dias normais de toda a gente. Eu é que me faltam um bocadinho de horas todos os dias para fazer aquilo que tenho programado. Mas é muito bom estar a falar convosco, a atravessar o oceano e podermos estar todos em conjunto. Já agora para aqui também, aqui deste lado, conheço-me um bocadinho melhor e também não podemos deixar de falar dos UHF. Mas, muito antes disso, gostaria de falar aqui. Eu tenho aqui, já agora, um livro teu. Se o amor fosse azul, o que faríamos nós da noite? Aqui está. E esta é uma façanha que muitos conhecem, mas, na maior parte, não é uma... Digamos que é uma outra façanha, um lado mais pessoal que eu, que é escrever livros. Já lá vão sete livros. Sim, exatamente. Podes falar um bocadinho sobre isso? Eu, há muitos anos, eu só comecei a editar em 2002, mas eu tinha uma vontade enorme de editar. Mas ia sempre adiante porque, perdão, as digressões, a programação das digressões, as sessões de promoção e, depois, o tempo de estúdio que nós tomamos, são coisas que... Tem que comer um bocadinho de água que estou para aqui... Força, força. Então, portanto, vou mostrar daqui. Estou aqui. Estou aqui, porque eu só tenho este. Como eu estava a dizer, levam-nos todo o tempo. Até que, em 2002, apareceu um editor que me foi apresentado ao telefone pelo meu amigo José Jorge Letria, canto-autor português, escritor e, hoje, presidente da SPA, Sociedade de Autores, que me desafiou. E eu disse, ok, então faça-me um favor, dê-me um prazo. E ele, como me deu um prazo, não sei, deu-me para aí três semanas, um mês, para acabar um livro, eu disse, ok, no dia X eu tenho o livro pronto. Isso foi o pontapé de saída. No fundo, eu precisava um bocado de um certo estímulo e de uma certa organização. E, por daí, comecei a fazer edições de poesia, estão todas escutadas, exceto o meu primeiro livro, ainda tenho alguns exemplares, mas poucos. E, ultimamente, fiz, em 2015, um livro de crónicas da minha vida na música, que se chama Por Trás do Pano. Em 2018, lancei um outro livro de um caso de stalking que me tocou, que foi o primeiro caso de stalking julgado e condenado em Portugal. Aliás, bastante tempo trabalhei sobre aquilo que era a síntese do síndrome do doutor Clarenbold, através da revista da Sociedade de Psiquiatria Brasileira, que me deu uma grande ajuda. E, mais recentemente, em dezembro passado, eu tenho um livro de crónicas também, sobre o confinamento e este isolamento a que fomos obrigados o ano passado. e que, no fundo, eu quis transmitir às pessoas, como é que eu ia dizer, um bocado de paz, de calma e de equilíbrio para ultrapassar esta estranheza de vida que todos fomos votados, não é? Tudo aquilo que aconteceu no mundo. Nós vimos a nossa rua fechar, depois fechou a cidade, a seguir fechou o país, a seguir fechou a Europa e, passado uns dias, tinha fechado o mundo inteiro, não é? E isso tudo levou-me, sobretudo, a falar para as pessoas com calma, com paz interna, interior, espiritualidade, no sentido de enfrentar-me situação sem medo. Comer gera pânico e o pânico é muito perigoso. Oh, António, achas que, como tudo isso, as pessoas aprenderam um bocadinho mais, mais do seu interior, já que estavam um bocado mais obrigadas a estar dentro de casa e a pensar, e a pensar mais, ou não a pensar, isso agora? Eu acho que, inicialmente, as pessoas ficaram com muito medo. Depois tivemos uma coisa que ainda hoje temos, mas, já, mais deluída, que é, todos os dias, a todas as horas, nós estávamos a ouvir falar de Covid. Depois eram as imagens que aconteciam no mundo inteiro, aconteceu primeiro na Itália, depois no Brasil, nos Estados Unidos, problemas muito graves, com os quais estávamos a lidar pela primeira vez, de uma forma estranha, não é? Diferente. E acho que isso gerava medo, porque as pessoas ficavam muito aflitas. E depois houve aqui alguns desencontros, apareceu a vacina, e, no fundo, acho que neste momento o que eu sinto é que, em Portugal, os dois confinamentos geraram um desígnito, equilíbrio psicológico grande. Neste momento se está-se a perceber isso, os hospitais, neste caso o Serviço Nacional de Saúde, têm neste momento falta de psiquiatras e psicólogos, e temos de haver uma violência estúpida entre as pessoas, andam-se a matar com muita facilidade e com facas. Olha, as pessoas que vão para a rua com uma faca têm uma intenção, não é? Na noite de Lisboa, os jovens têm-se reunido em grandes magotes, de uma forma errada, não em si já é a terceira vez, terceiro fim de semana, que há jovens faqueados. E, portanto, porquê? Porque eu acho que a falta daquilo que era a normalidade todos os dias, aquelas coisas mais pequeninas do nosso dia-a-dia, os afetos, o visitarmos sem problemas os nossos pais mais velhos, visitarmos as crianças que têm realidade, sei lá, os amigos, tudo isso nos fez falta. E ao fazermos falta, criou, digamos, um desequilíbrio psicológico nas regras que nós temos para a vida. Nós temos regras. Nós todos os dias, nós somos um animal de hábitos, não é? Se não fôssemos assim, tínhamos um problema. De manhã, quando acordávamos, dizíamos, o que é que vou fazer? Onde é que está o sapato? Como é que se ata o sapato? Nós sabemos fazer isso automaticamente, temos algoritmos de resposta. O que é que acontece? Tudo isso desapareceu durante o ano e meio. E isso quer dizer que não tem problemas. A pergunta da falta de referências. Hoje as pessoas não têm como comparar, não têm referências de comparação. Isto é, estão a fazer uma coisa consciente, ou neste caso inconsciente, automaticamente, porque não têm uma referência de uma coisa e de outra. Penso eu. O que é que tu dizes sobre isso? Para que os nossos paizinhos, quando nós éramos criancinhas, não nos disseram, não sabiam, olha filho, lá à frente, no ano 2020 vais ter um problema, o mundo vai fechar. Nunca lhe entende. Diz isto, não é? E portanto nós tivemos que aprender de raiz, quer dizer, aprender do ponto zero. Não sabíamos como é que iam a ser as coisas. Nós víamos as notícias e ficávamos assustados. E depois aqui muita desinformação pelo meio, negacionistas por aí fora, a criar confusão. Há um texto que eu escrevi na altura e naquelas emissões que nós fazemos ao sábado, aliás no próximo sábado voltamos a fazer, agora só fazemos uma por mês, mas nós na altura fazíamos aquilo todos os sábados para ligar as pessoas e apanhámos portugueses, brasileiros, gente do todo lado. E o que é que acontecia com isso? É que as pessoas estavam à espera de alguma coisa que as acalmasse. E entrasse dentro de casa, através da, neste caso do Facebook do ZUGAF, a emissão em direto, e que nós pudéssemos falar, cantar umas canções e houvesse alguma normalidade, alguma situação pacífica, não é? Acho que isto criou um problema, é que vamos ter aí durante uns tempos pessoas desequilibradas, que já eram desequilibradas. Calma, mas viveu com um cara e agora estão mais desequilibradas, não é? Se me permites, se me permites aqui do teu livro, onde a Raude faz as malas, agrupa os livros, assustos e gemidos e olhos que regulam o silêncio sobre o silêncio. Parte, parte o que resta em bocados fica livre, mas parte na arte cínica de tudo deixar para trás, merece. Este é um dos poemas teus, aqui do teu livro, Se o Amor Fosse Azul, que faríamos nós da noite. Há apenas um poema que eu escolhi, mas poderia escolher muitos outros, que revela-te uma pessoa extremamente, extremamente sensível, ultra-sensível, só assim se pode escrever como tu escreves. Essa é a tua parte mais sozinha de ti, digamos assim? Sozinha eu não vou sentir. Quando nós descobrimos, isto não, quer dizer, eu não fui educado para ser escritor, mais ou menos, eu devia ter sido político, porque andava a estudar Direito e portanto normalmente muitos políticos em Portugal começam no Direito e acabam na Política. fiz várias vezes Política e saí sempre, saí sempre porque não é para mim. E quando descobri que comecei a escrever com algum sentido e depois as canções tornaram ainda mais importante esse sentido das palavras, nós vamos aperfeiçoando a situação e o que é que vamos fazendo? Sobretudo, estar atento. Estar atento ao que se passa aqui à minha volta, estar atento ao que se passa no mundo, neste mundo nosso, no planeta, e também revelar o meu interior. Sabes que quando nós escrevemos uma canção de amor, que é muito nossa e até às vezes é um bocado um documento pessoal, não é? Autobiográfica. Nós estamos a escrever a canção que no fundo é normal para todas as pessoas que se apaixonam ou só se desapaixonam. Eu escrevi muitas canções de desamor em vez de canções de amor. E quando digo desamor, porque era o fim de uma relação, por exemplo, aquele sofrimento que nos assola quando nós perdemos uma relação. E nós percebemos que estamos a escrever aquilo que no fundo começa a ser perceptível pelo mundo à nossa volta. nós olhámos para o mundo, desenhámos o mundo, e de repente à nossa volta as pessoas dizem isto é como eu, eu também sou assim, não é? Sei lá, acho que no fundo basicamente é isso, é estar atento. Escrever é estar atento. Precisamente aqui, em 1979, o Jorge, o primeiro símbolo, o Jorge morreu, calçada e aquela Maria, penso eu. Sim, sim. Em 1979, e que eu estive aqui a ler, que eu não sabia, que tinham formado, tu tinhas formado um grupo, em 1976, de Covas, naquela altura, era muito comum, em 1976... Agora chamava-se grupo de bairro, agora é que se chama de Covas. É, grupo de bairro, Purple Legion, não é? Sim, sim, sim. Que naquela altura, todos, 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 todos os músicos fizeram essas bandas, essas bandas, grupos de baile, esses Covas, e que começaste precisamente por aí. Ah, comecei por aí porque eu queria no fundo tocar, queria agarrar uma guitarra e com uns acordos, cantar umas canções, e ainda não tinha saltado de mim para fora a capacidade de escrever, e sobretudo escrever para canção, não é? Uma coisa é tu escreveres poesia, fazes o que queres, és livre, rima, não rima, fazes rima branca, fazes o que te apetece. Outra coisa é tu escreveres para uma canção. Eu só, mais tarde, é que eu comecei a ter a técnica de escrita de canção. Aliás, eu costumo dizer que não sou poeta, eu sou um escritor de canções, que às vezes escreve poesia, mas eu fundamentalmente sou um escritor de canções. E porquê? Porque há uma técnica, não é? Há uma técnica da síntese, há uma técnica da rima, há uma técnica de tu poderes usar as estrofes, o refrão, e contares uma história, não é? E isso é... Chega-se lá um tempo depois, não é? No Jorge Morreu, no tempo do Jorge Morreu, que é um disco editado em 79, o EP Jorge Morreu, que nós regravámos há dois anos, e mesmo nos Cavalos de Corrida, e até no A Flor da Pela, eu ainda estou à procura da minha dinâmica de escrita, aquilo que os americanos chamam o songwriting, acho que é uma expressão... Escritor de canções, claro que é a nossa expressão. O songwriting acho que é mais definidor, não é? Se embora eu não me falhe, já lá vão, no mínimo, 15 álbuns, 15 LPs, não é? Sim, 42 anos de escrever. Mais ou menos isso. Estava-lhe em Coimbra, em 1981, entretanto, eu já conhecia, claro, os UHF, estava em 1981, em Coimbra, quando me depar com o disco histórico e lendário A Flor da Pela. Podes-nos contar um bocadinho como é que isso aconteceu, foi um processo natural, como é que surgiu? O A Flor da Pela já estava quase todo escrito, se não mesmo todo escrito, quando nós gravámos os Cavalos de Corrida. Repara que na altura nós gravámos os Cavalos de Corrida para a editora mais importante em Portugal, que era a Valentino Carvalho, ligada à EMI britânica. Mas, naquela altura, digamos que ainda havia muitas reticências, muitas dúvidas, sobre a capacidade que os novos músicos podiam ter ou não ter. E por isso nós gravámos, portanto, gravámos o Jorge Morreu numa pequena editora, aquilo não teve nenhum significado, ninguém soube nada, a não ser a medida de carolas. Aliás, o Jorge Morreu torna-se importante depois do sucesso dos Cavalos de Corrida. Mas acontece muitas vezes isso, não é? Sim, sim, sim. O segundo disco é que istoira, digamos assim, no mercado e as pessoas vão à procura do primeiro, até porque querem perceber as referências. O que acontece? Deram-nos um estúdio para gravarmos duas canções, o que chamamos de singles, Cavalos de Corrida, era a canção Do Lado A. E aquilo torna-se um sucesso para além do que era expectável, ou seja, nós levantamos com a escala. Eu costumo dizer que se o Jorge Morreu foi 80, os cavalos de Corrida não foram 80, perdão, se foram 8, os cavalos não foram 80, foram 800. E nem para 80. Em 1980 os Cavalos de Corrida, na altura, venderam 100 mil discos, o que era uma coisa extraordinária para Portugal, não é? Muito mesmo. Muito sobretudo na área da música moderna, pop rock, juventude, etc. Eu posso dizer que hoje em dia os Cavalos de Corrida estão à beira, ou já ultrapassaram, mais de 500 mil edições. E isto, ao fim de 41 anos, ainda vender é uma coisa fantástica. O que é que se passa? É que o sucesso foi tão grande que a editora percebeu que tinha ali alguma coisa em quem podia confiar, que aquele grupo de miúdos era de confiança. E então, nós editamos os Cavalos de Corrida, mais ou menos por esta altura, em 80, portanto, setembro-outubro, depois do verão, e em março de 81, portanto, 3 meses depois, já estamos em estúdio, e deram-nos 2 meses e meio, sim, grave o que quiserem. Isto também não era normal na época, não é? Isto era um bocado, um estúdio à americana, não é? Vais para estúdio e ficas lá, tal. E nós fomos para estúdio e aproveitámos o estúdio. Já que a gente falou, foi na Valentino Carvalho, certo? Valentino Carvalho, sim, Valentino Carvalho. E, portanto, o que nós fizemos foi aproveitar muito bem a confiança que nos estava a ser dada pela editora. Nós estávamos há bocadinho a falar, porque aqueles tempos e os estúdios e a tecnologia era completamente diferente, e nós estávamos a falar aqui um bocadinho off. António, o que é que tu pensas? A música mudou completamente, o mundo mudou completamente. Falando da música, hoje qualquer pessoa, em casa, em 5 minutos, faz uma música e a coloca na internet, ou um livro, ou qualquer coisa. O que é que tu pensas destas novas tecnologias da internet? E vista nesta cultura, e estávamos aqui a falar um bocadinho, a cultura de indiato, aquela cultura à paralela, e há, digamos assim, eu chamo-lhe a cultura plástica de consumir de indiato para massas. O que é que tu pensas em relação a isso? E de que proteção? E os artistas hoje em dia, os músicos, e não só os cultores, o que é que eles podem fazer nestes tempos? Estão conturbados em relação a isso? Eu não sei por onde é que nós vamos, mas somos capazes de andar a caminho de um sítio um bocadinho pouco atraente. Hoje em dia, é isso que tu dizes, e disseste bem, um rapaz que perceba de matemática e de informática, que agarra num computador e numa série de programas, e começa a fazer música repetitiva. Mas, falta-lhe aqui uma coisa chamada inspiração. Ele está a seguir parâmetros que a própria tecnologia lhe fornece. Ou seja, a música nos últimos tempos tem perdido um bocado aquilo que é a capacidade de haver inspiração, de haver desinspiração, para voltar a haver inspiração. Ou seja, a inspiração nunca é uma linha reta, sempre lá em cima, vai acima, vai abaixo, nós estamos melhor. E queremos, sobretudo, outros caminhos. A música hoje em dia, e imediatamente a música eletrónica, existe há muito tempo, e até o trabalho dos DJs, brutalizaram no sentido de tirar emoção, de tirar sentimento, sentimento às coisas, não é? Sentimento àquilo que é a canção. Se é o futuro da canção, se este é o futuro da canção, não sei. Não sei. Eu penso é que um dia destes, nós devemos estar enjoados deste tipo de música. Se é que já não estamos. Porquê? Porque lhe falta caminhos. O que é importante na música popular, é tu poderes, todos os dias, fazer alguma coisa de novo. E quando digo de novo, é desafiado a tua própria inspiração. E o teu colega, e mais não sei quantos tipos que fazem música, e cada um tem a sua raiz, cada um tem a sua veia inspiradora. Na música atual, aquilo tem um problema. Na alguma música atual, aquilo tem um grande problema. É que lhe falta tudo, mas toda a gente pode fazer aquilo. Foi o que eu disse. Um sujeito que seja um bom informático, e que saiba matemática, por exemplo, e que controle uma série de programas, pode fazer uma série de coisas, e no fundo aquilo não tem nenhuma piada. Rapaz, desculpa, para mim não tem nenhuma piada, eu continuo a gostar das minhas guitarras. Eu tenho que comprar guitarras. Eu tenho que me apaixonar pelas minhas guitarras. Eu tenho que agarrar na minha guitarra à custa e sentar-me. E ver o que é que, outra vez, um dó maior e um fácil sustenido menor me vai trazer. Se é que me vai trazer alguma coisa. E esse é o desafio da criatividade. Digamos assim, falta aqui o ato da criação. É uma coisa mais, hoje em dia, mais de massas, mais mecânica. E a cultura é uma cultura, digamos que, plástica. Há pouca referência disso. Embora eu, aqui na TV Arca Cultura, conheço muito boa gente que está num mundo paralelo, que não é conhecida e que faz excelente música. Tanto instrumentistas, como compositores, etc., por aí fora. Neste caso, António, sei que vocês são bastante ativos, tu e as UHF, nas redes sociais. Qual é a vossa relação e a tua relação com as redes sociais? A minha é necessária. Eu só tomo conta do meu Facebook e mal. e digo mal porque tenho, muitas vezes, pessoas a pedirem-me informação e mandarem mensagens pessoais. Eu não consigo responder porque são tantas. Eu tenho, às vezes, aquela ideia disciplinada de manhã, assim, vai, eu hoje vou responder a 10 pessoas e vou fazer agora isto todos os dias. Eu, às vezes, respondo a 10 pessoas, mas depois nesse dia vieram 25 mensagens. Tenho não sei quantos amigos à espera para aderirem ao meu Facebook. Agora, no seu UHF, não faço ideia como é que aquilo é gerido. Nem me interessa. Quer dizer, no fundo, só faço, só vou lá quando me pedem para dar alguma explicação. É diferente. Aqui tem um lado, digamos, mais industrial. O que é normal. Quer dizer, por quê? Porque é uma forma de nós chegarmos às pessoas. Por exemplo, como há pouco te disse, nós, em Portugal, no dia 12 de março do ano passado, o primeiro-ministro decretou o primeiro confinamento para o dia a seguir, dia 13. E nós estivemos ali, assim, oito dias, oito dias não, mas para aí uns cinco, estivemos um bocado abandonados. Acho que ficámos todos, não é? E o meu baterista telefona mesmo assim, olha lá, e se fôssemos começar a fazer, começássemos a fazer umas emissões via Facebook e Instagram, e eu, como nunca tinha feito nada disso, disse, está bem, vamos lá fazer isso. E há uma altura em que eu digo, bem, então vou ficar aqui na mesa e tal, só me faltava estar de pijama. Não estava, não estava, mas... Vou ficar aqui na mesa e tal. Não, não, pá, vamos fazer aqui assim, neste cantinho, vamos fazer aqui uma coisa e tal. Aliás, nós fizemos emissões, pá, em três cantos à procura do melhor canto. E alguma coisa apareceu. E, de repente, nós estamos, nós até agora estamos quase à beira, estamos à beira de 600 locais em Portugal, de Bragança às ilhas, não é? À Ilha do Corvo. 40 e tal países e quase 200 cidades no mundo inteiro. Isto é uma coisa espantosa, portanto, as redes sociais devem ajudar, não devem, é condicionar. E a mim não me condiciona. Neste caso, a minha ideia nesse sentido é que as redes sociais são até positivas, se bem direcionadas, se bem utilizadas. O que 90% ou 80% dos casos, isso acho que não acontece de forma nenhuma. Há muita violação das pessoas da sua vida particular, etc., com a internet e com a segurança, e é bastante perigoso, porque não há leis, mas não há leis que possam gerir essa questão. Sei que, penso eu, que estás ou que estás a pensar em escrever um próximo livro, certo? Eu estou a acabar o novo livro. É a minha primeira ficção. Estou naquela fase em que estou a fazer revisão. Eu não sei como é que tu fazes, mas eu sou terrível a fazer revisões. Eu só a última revisão é que deixo para o revisor da editora e mesmo assim passo a vida a discutir com ele. E tenho um problema. Nos livros tenho dois problemas. Na poesia, normalmente, imagina, começo com 200 páginas, acabo com 120. E diz-me assim o editor, é pá, tu vai lá se não cortas mais nada, daqui a uns dias não tenho livro. No caso da prosa, neste caso, os livros que eu escrevi sobre cenas da minha vida, nomeadamente o caso de Stockham, que me tocou, e depois aquelas crónicas também, que eu já escrevi dois livros, aí é pior. Cada vez que faço uma revisão, começo a aumentar. Também corto, mas aumento sempre. Começo com 300 páginas e acabo com 350. Sei lá, eu digo-te uma coisa, eu adoro escrever. É um acto muito solitário. Não quero saber de nada. Meto música de jazz, portanto, não consigo ouvir música com palavras quando estou a escrever, mas meto jazz, porque meto-me dentro de uma bolha. Mediamente meto o Chris Gerda a tocar piano para mim, só para mim. Tenho toda a discografia dele e, portanto, tenho dezenas de discos do Gerda. Ou do Ludovic Enaldi também, me agrada. E fico dentro de uma bolha, não é? E é assim que eu escrevo. Mediamente escrevo à noite. Podes revelar, entre aspas, qual é o assunto que vai tratar esse tão novo livro? Essa tua ficção? Sabes, eu, como há pouco vos disse, eu tive um caso de stalking que me tocou, que é chamada Perseguição Obsessiva, feito por uma mulher que infernizou a minha vida e toda a gente à minha volta. Minha família, as namoradas, que isto durou nove anos, não é? O processo durou nove anos e, portanto, durou nove anos porque, infelizmente, a justiça em Portugal é muito lenta e depois não havia lei autónoma, os juízes queriam atuar e não tinham meios para o fazer, não é? Mediamente, por exemplo, para fazer uma prisão preventiva, não havia meios para isso porque não havia no Código Penal Português. E, portanto, eu, houve uma série de situações que eu vivi que não fazem parte do processo. Isto deu dois julgamentos em tribunal e, portanto, este livro que eu fiz, o Esme Odissella, é um livro factual, não é? É factual porque é baseado em tudo aquilo que foi julgado e, portanto, ali não há ficção, ali há, digamos que, verdade provada e já levada a tribunal. É um documento, no fundo. E tem servido para muita gente, mediamente, para universidades, para estudo, para assistentes sociais, sei lá, por aí fora. Inclusive, eu posso dizer que fui à Sorbonne, a Paris, à Universidade Francesa, apresentar o meu livro. E reparei que nós, apesar de tudo, muitas vezes estamos na calda de muita coisa, estávamos mais à frente na definição do stalking, da posição obsessiva, portanto, do que propriamente os franceses. Eu falo no stalking porque a palavra em si não tem, não tem tradução direta para português, mas stalking, o que é que é? É um movimento silencioso de um predador na floresta seguindo a sua presa, não é? E a verdade que foi isso que aconteceu, quer dizer, ao longo da minha vida, primeiro porque a minha vida foi devassada e foi perseguida e eu não sabia, inicialmente não sabia, até que houve o primeiro contacto e depois, quando tu negas uma aproximação a ex-despuleta, a perseguição de uma forma incontrolável, quer dizer, eu vivi coisas, eu e as pessoas próximas de mim, eu deixei de ter vida, eu deixei de sair à noite em muitos momentos, eu às vezes, para quem conhece aqui a Grande Lisboa, eu vivo na Arueira, que é na margem sul junto à praia, na costa de Caparica, e eu para jantar na altura com a minha namorada, isto decorreu entre 2003 e 2012, eu às vezes tinha que ir a caminho de Estúbal para virar na ponte de Vasta Gama, fazer a Crel, andar para aí 120 quilómetros para chegar ao Guincho, não é? Mas também ia jantar em paz, o telefone estava sempre a receber mensagens e toques, só que quando eu chegava à noite ela estava aqui à porta, portanto, isto não é vida para ninguém. Agora, houve uma série de factos que não fazem parte do processo, porque foram coisas que eu vivi, mas não tinha testemunhas, ora, se não tens testemunhas aquilo não vale a pena entrar no processo, por uma razão muito simples, porque aquilo que eu disser o outro lado vai negar e portanto isso não faz um processo jurídico. O que é que isto quer dizer? Que este livro começou por ser uma ficção e é uma ficção sobre alguns factos verídicos que eu vivi, presenciei ou descobri. No fundo é um romance, é uma ficção, mas tem um fundamento verídico. neste caso aqui, este teu livro, e espero que sim, possa elucidar e ajudar também outras pessoas nesse sentido. Este também, mas há o outro que fazia isso, que é o outro, eu às vezes dizia quando ia, agora aliás parámos, parámos as apresentações, vou retomar agora no dia 1 de outubro, vou para a biblioteca de Castro D'Ar, na Vera Alta, terra dos meus avós maternos, e eu fazia muito, fiz dezenas de saídas desde que o livro saiu, só que muitas vezes eu dizia assim, este é um livro factual, mas também é um manual de sobrevivência, ou seja, conseguires viver apesar de tudo sem o acto de violência, porque tu podes ter, também podias ter uma crise, eu podia ter uma crise e de repente para a violência, não é? E é preciso, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter equilíbrio e procurar imediatamente o apoio das autoridades, porque senão, se passas para a justiça pelas tuas próprias mãos, tu que eras uma vítima, passaste a ser um agressor. Tu porque, principalmente, estava aqui a ver, só em Portugal, se for contar os concertos, concertos, eu ouvi alguns concertos ao vivo do Zulgayef, especialmente em aldeias mais, digamos assim, mais pequenas, ou vilas mais pequenas, de alguns concertos vossos, chamados festas, aquelas festas de verão, conta-se aqui mais de 1800, 1900, para aí, concertos, concertos, só em Portugal, ao vivo do Zulgayef, penso eu, e à volta do mundo. Sim, pronto, já não falo nisso. Mas olha, nós estaríamos aqui a falar agora com 2000 concertos, porque o ano passado e este ano tem havido muita limitação de espetáculos, como toda a gente sabe, nós estamos com 1800, exatamente, 1806 concertos, o Zulgayef, e depois já tenho os meus concertos a sol. Já agora, António, para este lado daqui, que vos conhece menos, não é? que é um brasileiro, que é anonimíssimo. Podes apresentar os teus colegas? Se faz favor, o nome deles e apresentá-los. olha, o pessoal daqui conhece menos, portanto, e... Na bateria está o Ivan Cristiano, no baixo está o Luís Simões, que gosta, olha que faz dois anos e gosta de ser chamado de cebola. De cebola, não é? Também tem um jogador do Grêmio, no UB, não é? É verdade, é verdade. E no Benfica, acho que é no Benfica. E no Benfica também, ovo, 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 o cebola. A cebolinha? Sim, e agora temos cá o cebolinha, é verdade. É, eu sou da Académica, mas ok, mas tudo bem. É verdade. Eu sou da Académica, mas tudo bem. E na guitarra, é o meu filho, António Corto Real. Quem quiser comprar os Tauros Vibros, quer esteja aqui no Brasil, ou em Portugal, ou no resto do mundo, como é que faz isso? Vai ter que ir à Almada, à costa da Caparica? Não, 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 não. Nós temos uma loja virtual, nos sites UHF, www.uhfrock.com, e nós enviamos para todo o mundo discos e livros, e portanto existe mesmo uma, digamos que um tráfego normal de envio de material, seja livros, seja CDs, para o resto do mundo. António, uma última mensagem. Que mensagem é que deixavas às pessoas que estão nos a ver, que estão em casa? A mensagem que eu posso dizer neste momento é que nós aqui estamos, hoje foi decretado, digamos que o passo seguinte do desconfinamento, que começa no dia 1 de outubro, e portanto nós vamos ter que ter de viver em normalidade. Uma das coisas que eu escrevi neste livro de crónicas que saiu em dezembro, é de que nós no mundo nunca esperámos um vírus, nós vamos viver com ele, porque nós vivemos com todos os vírus que já foram descobertos. Nós conseguimos que foi isolar as situações, não é? E as pessoas hoje têm a sua própria vida e não vivem escondidas. Nós não podemos passar a vida a confinar. É o lado psicológico e é o lado da economia, porque nós neste momento temos problemas em todo o mundo de economia, porque, pronto, baixar a produção, fechar fábricas, fechar restaurantes, fechar aeroportos, companhias de aviação, etc., basicamente deixou o mundo com muitos problemas. E, portanto, o que eu penso às pessoas é de que vivam, outra vez, com equilíbrio, com segurança, sem medo, é fundamental. O medo, volto a dizer, o medo puxa uma coisa chamada pânico. E no pânico, normalmente, as pessoas não decidem corretamente o que é bom para elas. e, como tal, é preciso viver um dia de cada vez. Acho que nunca foi tão verdade este clichê, viver um dia de cada vez, mas viver com alegria, viver com responsabilidade, viver com a vontade de voltar a abraçar. Eu já cumprimento os meus amigos com aperto de mão e não ontem dei dois beijinhos a uma amiga. Nós temos que ter esta calma, não é? Temos que ter esta capacidade de voltar a ser, digamos, uma sociedade equilibrada e que tem que ultrapassar este momento. Nós temos que deixar este momento para trás. António, foi um prazer ter estado aqui contigo na TVR Cultura. Quero-te agradecer pela tua simpatia à nobilidade e, vocês já sabem, em casa, António Manuel Ribeiro, escritor UHF Música. Obrigado, António. Foi um prazer. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço para trás. Obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado.